Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A CE realizou durante esta semana a troca de cabos de energia na Avenida Portes de Medeiros, no centro de Itapes. A troca dos cabos tem o objetivo de melhorar a qualidade na entrega do serviço aos consumidores. A CE já vem realizando desde o início do ano estes serviços de melhorias, instalando espaçadores na rede elétrica para sustentar e manter o isolamento da rede, além da realização de podas de árvores com apoio da equipe da Linha Viva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL